A IFAESA preocupa também o estado do Timor-Leste, a tal padrão da qualidade do produto e importação. A Inspeção da Fiscalização da Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar da IFAESA preocupa a falta de estandarização da qualidade do produto do Timor-Leste e a ameaça da saúde pública. A qualidade mínima é o ramos para ver essa matadala para fazer o contrário, por exemplo, a proposta é o bairro do Manteiga que a Inspeção utiliza para o doce, que a Inspeção utiliza o bairro do Brasil e o Brasil. Emissão, nós temos também o que a Saúde e o Código que a Inspeção utiliza o que a Lei Internacional você tem que fazer. Então, o Timor-Leste tem que fazer a regra para ver que limita o produto do Manteiga não se reduza do mercado. E até a data nem, e até se dá o que estándar e da própria Bahia, Bahia, Ayam e tudo. Por exemplo, nessa BHM, BHM, está na sala nem, está usado este estándar internacional, o Código, mas está no estándar próprio Timor-Leste, por exemplo, estándar nacional Timor-Leste, o S&T, a LACIP, até a data, e damos se está o que. Tuir Ernesto, falta o estándar nacional, mas dificulta o serviço e inspeção na fiscalização, a EFAE Zanian. Inspetor-geral, a EFAE Zanian, ATT, Instituto Qualidade Timor-Leste, maquia papel, atuja o estudo ou irregulariza, catau o estándar nacional o a produto Sira, nebetama e Timor-Leste. Romalo Neves, Mário Ferreira, XEMEN.